O São Paulo jogou no final de semana mais um jogo para a equipe de Rogério Ceni e infelizmente não foram felizes dentro do estádio do Morumbi, acabaram perdendo a partida por 1 a 0. O São Paulo que tem como premissa aí buscar uma classificação para a Libertadores, a fase de grupos da Liberta, infelizmente saiu de casa aí com essa derrota nesse grande jogo do final de semana. O time perdeu por 1 a 0, gol de pênalti aí, a gente está vendo a cobrança do penal e infelizmente o torcedor inclusive fez muitas manifestações aí no final da partida, acabaram xingando um pouquinho, gritando o time sem vergonha, queremos jogador, mas enfim, não deu para o time do Rogério Ceni, que segue com 40 pontos e agora está na 11ª colocação, mas tem um jogo a menos. O Botafogo que também luta por essa classificação na Liberta, está com 43 pontos e subiu na tabela, está agora na 8ª colocação. O São Paulo terá uma semana para se recuperar da derrota e juntar os cacos para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, o jogo é domingo que vem, dia 16, às 4 da tarde e aí o Botafogo vai voltar também a jogar no mesmo domingo às 18 horas, só que em casa, recebendo o Inter.